Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? A relação do presidente do UFC Dana White e John Jones nunca foi das melhores, vocês sabem disso. Nos últimos tempos os dois tem batido muita cabeça por conta das divergências contratuais que travam a estreia do lutador na categoria dos pesados. Então vocês imaginam o prato cheio que foi para o presidente do UFC comentar a prisão de John Jones que aconteceu em Las Vegas na sexta-feira, horas depois da homenagem feita pelo UFC que introduziu John Jones no rol da fama da organização. Em conversa com jornalistas após a pesagem do UFC 266, Dana White disse o que pensa a respeito da prisão de John Jones sob acusação de violência doméstica e lesão e adulteração de veículo. Abre aspas, obviamente vamos ver como as coisas se desenrolam legalmente até onde isso vai. É difícil trazer esse cara para Las Vegas por qualquer motivo. Essa cidade não é boa para John Jones e cá estamos nós de novo. É tipo, isso nem me surpreende mais, não é nem mais chocante. Quando o trazemos para cá é quase que esperado. Você não pode nem trazê-lo para Las Vegas para sua introdução no rol da fama do UFC. Isso é um problema, esse cara tem muitos demônios, muitos demônios. E isso ainda surpreende, isso nem choca mais, é quase como se fosse Ah, esse cara está em Vegas, o que será que vai acontecer hoje? Você torce para que esse cara melhore e que esse não seja o caso, mas ele prova que toda vez que vem para essa cidade ele não sabe lidar com isso. Fecha aspas. Para quem pegou o bonde andando, o John Jones foi levado a Las Vegas nessa semana para participar da cerimônia que homenageou ele e outros grandes nomes do esporte. O John Jones foi introduzido ao rol da fama do UFC pela luta histórica vencida contra Alexander Gustafson em 2013 lá no UFC 165. E nesse evento que aconteceu na quinta-feira, John Jones apareceu, deu entrevistas, esbanjou bom humor, falou sobre o futuro, a projeção de estrear na categoria dos pesados no segundo trimestre de 2022 e até apareceu com as filhas e com a mulher no tapete vermelho do show. Só que aí, mais uma virada inacreditável na vida desse cara, horas depois a ESPN reportou que John Jones tinha sido preso às 5h45 da manhã de sexta-feira, ou seja, horas depois do evento, da cerimônia que homenageou o cara, horas depois o John Jones foi preso pela polícia de Las Vegas sob as acusações de violência doméstica e lesão e adulteração de veículo. Mais detalhes sobre esse caso eu vou botar no vídeo pra vocês no cartãozinho aqui em cima. E agora é o seguinte, o John Jones que já tem uma relação complicada com o UFC pode ter, depois de mais esse capítulo na sua carreira, na sua trajetória, na sua vida, pode ter uma relação ainda pior. É claro, tudo vai depender do desenrolar dessa história. Nesse sábado o John Jones vai ficar diante da corte americana e vai ter uma espécie de audiência inicial. Então tudo depende do desenrolar dessa história. O John Jones pode sim se enrolar e enterrar de vez uma das carreiras mais brilhantes que esse esporte já viu. Ou então o caso pode não ir adiante por diversos motivos. Não seria a primeira vez que o UFC tem como empregado um lutador que já sofreu no passado acusações de violência doméstica. Vide, Greg Hardy, BJ Penn e Anthony Johnson. A parada é que o John Jones mostra mais uma vez pro UFC que é uma bomba relógio. O cara nunca se curou 100% das polêmicas que se envolveu desde 2015. O cara já teve problemas com drogas, álcool, já foi preso diversas vezes por atropelamento, condução sob influência e uso negligente de arma de fogo, entre outras acusações. Então além da negociação que se arrasta porque de um lado o John Jones diz que o UFC não quer pagar o que ele merece e do outro UFC diz que John Jones está pedindo alto demais, a organização vai colocar na balança se vale a pena se estressar com o tipo de atleta que John Jones é. John Jones é um dos maiores lutadores de todos os tempos, se não o maior, mas tudo tem limite. O UFC vai promovê-lo até onde quiser. Se chegar um ponto que o UFC e o careca pensarem que o John Jones dá mais dor de cabeça do que dinheiro, aí sim, a partir daí, eles vão começar a ignorar a expressividade do lutador, assim como já começaram nessa negociação pra estreia dele nos pesados. E tudo isso complica ainda mais o futuro dele, porque se já estava difícil ver John Jones dentro do octógono, agora fica mais difícil ainda. Porque antes de chegar no obstáculo, que é a sua relação com Dana White, agora John Jones tem que enfrentar um obstáculo muito maior, a justiça. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam das declarações do Dana White sobre John Jones? Qual será o futuro do lutador? Comenta aí!